Oi pessoal, bom dia! Oi pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com tintas, tintas caseiras. E para fazer essas tintas nós pegamos verduras, colocamos um liquidificador, batemos com água, bem pouquinha água. E agora nós vamos testar se deu certo a nossa experiência. Vamos começar com o João. João, o que você usou para fazer sua cor roxa? Água. E beterraba, né? Então você testa para nós para ver se funcionou a sua cor caseira? Sim. Então senta direito. E testa a sua cor. Que cor que é essa, João? Roxa. Roxa. Vai, pinta aí. Isso ficou muito. O que você está fazendo? Então, para fazer a cor roxa, usamos uma beterraba e bem pouquinha água. Vimos que funcionou a cor caseira roxa. Agora vamos passar para o Adriano. Empresta, João. Vamos passar para o Adriano. Adriano, o que nós usamos para fazer a sua tinta caseira? Água e amorinha. E que cor que ficou, Adriano? É. Vermelha. Vermelha. Agora testa para ver se funcionou a sua cor vermelha. Não. Macaco. Macaco. Muito bem. Vimos que funcionou a cor vermelha do Adriano também. É macaco. Agora vamos passar para o Jonathan. Jonathan. Olha aqui, Jonathan. O que nós usamos para fazer a sua cor? E que cor que ficou a sua tinta? Vamos colocar tudo. Vamos ver se funcionou a Jonathan. Vamos colocar tudo, Odir. Não. Não pode. Faz o meu desenho. Você vai fazer o esse. Um sal. Um cara. Funcionou a sua cor, Jonathan? Funcionou. Então, pessoal, com nossas experiências, provamos que dá para fazer a cor caseira sim, tintas caseiras. Então, essa foi mais uma experiência. Até a próxima experiência. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Tchau. Tchau, João. Tchau. Tchau.